Olá meus seguidores, hoje eu demorei um pouco de postar o vídeo, tive a possibilidade de dar um mergulho na praia nessa quarentena que já passou até de duzentena, quinhentena, milena, enfim. E queria passar um recado rápido para vocês, lembrar que a chave do sucesso é sempre atrair boas pessoas com a mesma vibração que você tem, isso facilita bastante o seu caminho. Quando essas pessoas efetivamente estiverem junto de você, é hora de você alçar um voo bacana, um voo de sucesso. O interessante é que nem todas essas pessoas têm uma força interior, uma capacidade interna de fazer o dinheiro e manter esse dinheiro. Isso se explica principalmente nos casos de loteria, onde você vê várias pessoas que ganham na loteria e rapidamente perdem dinheiro. E vice-versa, aquele milionário, bilionário que você vê no noticiário, pô, quebrou. E dois anos depois ressurge ele mais rico do que o que era. Então pensem nisso, isso se dá porque o termostato financeiro dele é altíssimo, e aí eles não perdem jamais uma coisa, que é a mente milionária. Então, sempre para cima, pensamento positivo, eu diria até mais, pensamento poderoso, pense grande. Grande abraço, bom sábado.